Chupa de graça, Brasil, Chupa de graça, Chupa de graça, nesse lugar, só por viver, Chupa, Chupa de graça. No último final de semana 13 e 14 de abril, a Escola Família Agrícola em Porto Nacional foi palco do Encontro de Ocesano de Cura e Libertação, promovido pela Renovação Carismática Católica RCC. O evento, marcado por momentos de oração, pregação, louvor, missa e adoração, atraiu cerca de 350 participantes. Esse encontro de cura e libertação, ele é um grande processo que Deus está realizando na RCC Brasil, para que haja cura, a libertação dos servos, dos coordenadores de grupo, para que a graça de Deus estabeleça nesse verbo I do ano de 2024, para que todas as muralhas sejam derrubadas e Deus possa habitar nos grupos de oração. Há uma grande libertação, uma promessa de restauração para a RCC Brasil e RCC Tocantins. Nós estamos vivendo aquilo que a renovação carismática católica proporciona para nós nesse tempo, em todas as dioceses do Brasil, está acontecendo esse encontro de cura. Para mim, estar aqui hoje em Porto Nacional é uma alegria muito grande, porque é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Primeiro para me ser curado e depois me colocar como instrumento de cura também na vida das pessoas que estão aqui participando. Este encontro que nós estamos realizando aqui na Diocese de Porto Nacional, na cidade de Porto Nacional, foi um encontro que ele foi rezado, sonhado por Deus, e algo que foi confirmado também, desde que a Nacional nos passou, que ia acontecer este encontro, era algo que o Senhor também já falava em nosso coração, por meio de oração, por meio de intimidade com o Senhor. A importância deste encontro é para levar os servos a servir o Senhor melhor, o chamado que o Senhor fez a cada um deles. A partir do momento que nós somos curados, a partir do momento que nós somos curados por Deus, o Senhor vai nos enviar a missão. E amanhã nós finalizamos o nosso encontro, mas que nós não tenhamos isso como términos, mas que o início de uma longa caminhada que o Senhor está nos enviando para servir melhor neste ano de 2024, que nós vamos viver o verbo ir aqui na nossa Diocese e em todo o Brasil. É levar as pessoas a voltarem e a deixar que Deus cure o seu coração de todas as enfermidades, porque nós trazemos enfermidades internas, coisas secretas que só a luz do Espírito Santo pode nos tirar das trevas para a luz. Então é o Espírito Santo que pode fazer tudo novo. Então esse encontro de cura é para que nós deixemos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas feridas internas, para que sejamos homens e mulheres novos. Olha, a renovação carismática, como foi definida pelo Papa João Paulo II, é uma corrente de graça. E esse encontro de cura e libertação, ele serve muito para as pessoas se libertarem dos vícios, das paixões desordenadas, das coisas que aprisionam muitas pessoas. Tem pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem se alimentar bem, pessoas que engordam de forma desordenada, e elas precisam ser curadas, não só do físico, mas também do espiritual. E parabéns a João Félix, Mare Lúcia, toda a renovação, o pregador aqui em Israel, também o Ivan, toda a turma aqui do Porto Nacional que está sendo essa base para esse encontro da renovação. Em tudo, Deus seja sempre glorificado, que Deus cure todas as nossas feridas e entre dentro do nosso interior, da nossa alma, do nosso corpo, e sobretudo dentro do nosso espírito. As celebrações religiosas foram conduzidas pelos Padres Jefferson Lima e o Padre Eudinei Carneiro, que presidiram a Eucaristia do sábado e a missa de encerramento no domingo. O evento proporcionou momentos de reflexão espiritual e fortalecimento da fé para os participantes, reafirmando o papel da RCC na comunidade católica local.